Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é o Devaster. Eu estou aqui com Stick Box do Cesar Penteado. Cesar viu meu anúncio no Mercado Livre e perguntou o que eu tinha pronto. Eu tinha esse Stick Box pronto aqui. Aliás, eu mostrei vários para ele, né? Mas ele escolheu esse aqui e agora estou aqui fazendo esse vídeo demonstrativo para estar enviando para ele. Como vocês sabem, todo Stick Box tem o cabo USB removível. Então se você for transportar e colocar na mochila, qualquer lugar que você for sair os torneios aí, ele não vai ter risco de quebrar o cabo. E aí Tchau, tchau. Bom, aqui é só uma demonstração mesmo do controle funcionando. Agora eu vou fechar aqui, embalar, mandar pro César aí. Agradeço o César pela compra. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal aí. Aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho